Foi anunciado neste fim de semana novas medidas para regularizar os imigrantes aqui em Portugal e sobretudo uma notícia ótima para nós brasileiros a respeito da autorização de residência também. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo isso aí que está acontecendo aqui em Portugal. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Schopke e hoje eu sou portadora de ótimas notícias, principalmente para nós brasileiros. Gente, vocês não imaginam como eu estou feliz de dar essas notícias aqui para vocês. Pois, nos últimos dois anos, de acordo com a plataforma digital do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, cerca de 150 mil pessoas da CPLP, ou seja, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que abrange aí Angolo, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé, manifestaram interesse em vir para Portugal. E cerca de 290 mil imigrantes entre 2021 e 2022 preencheram na plataforma eletrônica do CEF o pré-agendamento, as manifestações de interesse e ainda estão na fila de espera. Então, realmente, é com grande alegria que trago essa notícia para vocês aqui, gente. O governo português anunciou que vai passar a conceder autorização de residência automática a imigrantes de países da CPLP. Lembrando que esses países, gente, diz respeito aos países de língua portuguesa que já citei antes, incluindo o Brasil, obviamente. O processo de autorização automática vai permitir também a regularização de milhares de imigrantes que, nos últimos dois anos, manifestaram interesse em obter autorização de residência no CEF. Esta concessão automática de autorização de residência vai ter duração de um ano e vai facilitar a entrada em Portugal de imigrantes de países CPLP. E quem pretenda obter essa autorização automática de residência deve requerer o certificado digital junto ao CEF, que tem um custo de 15 euros. Essa nova autorização de residência automática foi aprovada mediante o novo regime de entrada de imigrantes em Portugal, que vigora desde novembro de 2022, e que prevê aos imigrantes da CPLP um acesso facilitado à emissão de vícios no país. E se você não está ligado sobre o novo regime de entrada de imigrantes aqui em Portugal, eu vou fazer um novo vídeo para vocês explicando tudo sobre isso. E vou deixar nos cards aqui desse vídeo depois, e também no comentário fixado desse vídeo. E a outra novidade fantástica é que, juntamente com essa nova medida de autorização de residência automática para países de CPLP, o governo português iniciará também uma mega-operação com o intuito de concluir os processos de todos os imigrantes que já estão em processo de manifestação de interesse aqui em Portugal. Então, realmente, é mais uma vitória dos imigrantes aqui em Portugal, e principalmente dos imigrantes brasileiros. O governo português pretende, com essas duas medidas, tanto a autorização de residência automática aos países de CPLP, quanto a operação do CEF para o resto dos imigrantes, resolver as pendências de milhares de processos de manifestações de interesses que estão à espera devido ao aumento exponencial dos pedidos em 2021 e 2022, com o objetivo de regularizar todas essas pendências ainda antes da reestruturação do CEF, que deve ocorrer até o dia 31 de março deste ano. Vou fazer um outro vídeo também para explicar essa situação da reestruturação do CEF, que já foi aprovada, mas que ainda não aconteceu, e que vai ocorrer aí, como eu disse, até o dia 31 de março deste ano. E, de acordo com o governo, o novo modelo de regularização destes milhares de imigrantes vai passar por duas fases, e vai ocorrer de forma diferente para os cidadãos da CPLP, que vão obter uma autorização de residência de forma mais rápida e automática, como eu disse antes. Ao que tudo parece, numa primeira fase do processo, os imigrantes vão ser todos contactados online pelo CEF. E, após esta notificação, os cidadãos da CPLP, que são cerca de metade das manifestações de interesse, nomeadamente brasileiros, serão legalizados ao abrigo do novo regime de mobilidade da CPLP, não sendo preciso uma deslocação presencial. E vou deixar um link aqui embaixo também desse vídeo para explicar melhor esse novo regime de mobilidade CPLP. Os restantes estrangeiros, que serão cerca de 150 mil, após serem contactados online pelo CEF, serão notificados para atendimento presencial num grande centro que vai ser criado na zona de Lisboa, que terá vários balcões e funcionará em horário alargado. Como vocês podem ver, as novidades aqui em Portugal não param de chegar, gente. As políticas e regras imigratórias estão sempre em constante mudança e evolução. Então, se você quer sempre ficar ligado em Portugal, em regras de imigração, em lugares legais para conhecer aqui no país, onde você deve morar ou não, enfim, se você quiser ficar sabendo tudo sobre Portugal, se inscreve aqui no canal, gente. Porque aqui eu vou estar sempre atualizando vocês sobre tudo o que acontece no país para ajudar vocês. Aqui nesse canal é sobre você, gente. É sobre ajudar. O que tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou trazer aqui para o canal para poder ajudar vocês em relação a Portugal. Beleza? Então, por favor, gente, se inscreve no canal porque é muito importante você estar inscrito aqui para não perder nenhuma atualização sobre o país. Tá bem, gente? Então, obrigada de coração por isso. Um beijo e vamos acompanhando as notícias. Tchau, 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 tchau